Três minutos para falar na tribuna. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhora deputada, senhores deputados, público que nos assistem, e também aqueles que nos acompanham pela TV Alespe. Boa tarde a todos. É com satisfação que venho a essa tribuna hoje para fazer um balanço de um mês de nosso mandato. Acredito que esse mês foi um período de adaptação, mas muito produtivo para nós, acho que para todos nós. Eu acredito que também, e espero, que tudo que a gente tenha proposto nesse mês, possa realmente fazer, servir para a melhoria de vida das pessoas que esperam da gente ações e ações rápidas. Uma característica que eu tenho colocada em meu mandato é a agilidade. E é isso que a gente espera também do nosso governo, que as nossas iniciativas tenham a resposta imediata e rápida, porque a população precisa disso, de rapidez. Nós tivemos uma situação em Franca, que foi quando uma viatura de resgate do corpo de bombeiros estragou, no caso de um acidente. Uma outra estava emprestada para Barretos e foi necessário usar um outro veículo. Nós tomando ciência da situação, imediatamente nós já pedimos uma outra viatura ao governo e espero que nós possamos ter uma resposta também imediata dos órgãos necessários do governo para que normalize a situação do corpo de bombeiros de Franca, que, além de atender Franca, também atende toda a região. Então, não é normal ter uma viatura que quebra, precisa ser emprestada para a região, e, na hora, no momento de um acidente grave, não ter uma viatura. Então, nós estamos pedindo e espero que possamos dar essa resposta para Franca, no caso, ao corpo de bombeiros, que faz um serviço, presta um serviço extremamente importante nesse sentido. Também considero que nossas propostas todas, de forma geral, foram importantes, mas uma delas que eu quero destacar foi a escolha, a minha escolha, como presidente da Comissão de Direitos da Defesa e dos Direitos da Mulher. É uma oportunidade muito grande, para mim é uma honra, porque, enquanto delegada de polícia e vereadora, nós trabalhamos em defesa da mulher e acredito que agora nós vamos poder avançar muito mais. Então, eu queria agradecer a todas as deputadas que confiaram na gente, deram o seu voto, e tenho certeza que essa comissão vai avançar bastante, principalmente por todas que a compõem, por todas as colegas deputadas que a compõem, que também têm o foco de melhoria nas condições da mulher, que hoje, todos estão vendo, requer muita atenção de todos nós. visto noticiários de feminicídio toda hora na imprensa, e eu acredito que essa comissão vai avançar bastante e a gente vai poder dar a resposta e avançar muito nesse sentido. Também apresentei com muito otimismo a PEC, de nossa autoria, entrou com 35 assinaturas, que visa encurtar o tempo de resposta do governo através das secretarias, autarquias, agência de regulação, aos documentos feitos por nós. Eu acredito que a aprovação dessa PEC vai ser importante aliada do legislativo, porque amplia o poder de fiscalização, além de ser também uma grande ação em prol da transparência. Outra ação foi a formação da Frente Parlamentar em prol do emprego, que em breve nós faremos a abertura oficial dos trabalhos, que nós sabemos que é uma das grandes necessidades da nossa população, e é um elemento fundamental para a construção da dignidade humana. A aprovação dessa PEC será muito importante. Como eu disse, da PEC, da ampliação, e a Frente Parlamentar, que nós vamos logo estar, se Deus quiser, formando e apresentando os resultados práticos para que ela consiga ter realmente um resultado positivo. Queria aproveitar e agradecer a todos pelo apoio à PEC. Também apresentamos projetos que serão apreciados pelos senhores, e eu espero que seja aprovado, que é a criação do perímetro de proteção escolar para que nossas crianças fiquem mais seguras, e o programa Viva Mulher, que é o programa de reeducação aos agressores de violência doméstica. Outra ação importante foi a moção que propusemos para homenagear a nossa cientista do Colégio Agrícola de Franca, Joana Dark, e sua aluna, Ávila Laiane Mato Cardoso, que foram vencedoras da premiação Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. Inclusive, a professora Joana, ela terá o reconhecimento como personagem principal de um filme nacional que será interpretado pela Thais Araújo, a atriz Thais Araújo. Também fizemos requerimentos cobrando explicações sobre as situações dos medicamentos da farmácia DRS de Franca, pois está faltando até insulina para o povo e outras medicações importantes para a saúde. Também solicitamos a reconstrução da ponte do Ribeirão São Pedro, em Pedregulho. Também pedimos aumento do efetivo. Drs. O que é isso?